Oiii! Girl Power Eu vou ser a princesa! E é óbvio que eu vou ser a feiticeira! Eu vou ser a guerreira! Vamos lá! Por aqui a gente chega no tesouro! Ai meu Deus! Aquele negócio que parece um lampião está fazendo tudo murchar! Vamos detê-lo! Por aqui é bem melhor, olha só! Boa! A minha primeira peça de roupa de outra feiticeira sombria! Você está atrás de uma roupa? Mas a torre é pra lá! Certo! Vamos lá então! Como um time! Por mim tá beleza! Eu alcanço vocês mais tarde! Bem, um pequeno time! Eu ainda tô no time! Eu só tô trabalhando remotamente! Ah! Lá está ele! Não temos tempo para ter medo! Tem ultimamente! Mas pode! Ah! Tem, hein? Tem... Tem e aí? Tem? Tem que, tem... Tem que fazer daqui? Tem que fazer daqui? Kuromi, está funcionando! Vocês realmente acharam que essa roupa era só pra eu desfilar? Manda bola! Conseguimos! Ah! Sinto muito! Belo trabalho! Ah! Ainda tem um pouquinho de névoa! Deixa comigo! Só quero saber como isso aconteceu! Ah! Eu vou te dizer, pequeno Lampião! Trabalho em equipe, é claro! Vai, time! Oi, pessoal! Obrigada por assistir Hello Kitty and Friends Super Cute Adventures! Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a nossa próxima aventura! Te vejo em breve! Tchau, tchau!